Gente, vocês vão ver como que o refluxo à noite vai diminuir assim, extraordinariamente. Agora eu vou te contar um segredo, vou te contar um segredo, talvez esse segredo é que eu nunca contei no Instagram, aqui nas lives, acho que é a primeira vez, vou te contar um segredo, que é um dos segredos que meus alunos aplicam, né? A digestão vai ser feita em até 1 hora e meia, a 2 horas. Então, em 1 hora e meia, 2 horas, então lá para as 8 e meia da noite, o teu estômago vai ter esvaziado e o conteúdo vai dar para o intestino. Então, o que eu vou fazer para ficar livre do meu refluxo, de forma rápida, natural e definitiva? Vamos pegar o caderninho aí, para vocês poderem anotar, vamos anotar, vamos anotar as informações. Vamos lá, primeira dica que eu coloquei aqui, não comer após as 18 horas. Se você tem refluxo, não consegue dormir à noite, tem que colocar um travesseiro para você conseguir tentar dormir, né? Porque se não consegue dormir, você diminui a dor e o sofrimento que o refluxo causa. Então, não coma após as 18 horas da noite, busque comer uma alimentação leve. Se for comer uma comida assim, tipo batata, cuscuz, carne, essas coisas, gente, deixa lá para o almoço, para o café da manhã, tá bom? Mas à noite, frutas. Eu vou dar uma dica, se você comer bem no café da manhã, comer bem no almoço e comer só uma fruta no jantar, eu vou jantar só a melancia. No outro dia, eu vou jantar só umas 4 mangas. No outro dia, eu vou jantar uma porção de uva. Gente, vocês vão ver como que o refluxo à noite vai diminuir assim extraordinariamente. Não vai resolver. Porque para resolver, você tem que ter um estilo de vida desintoxicante. Mas já vai ajudar bastante. Você comer só uma fruta no jantar. Ah, mas eu não consigo comer só uma fruta no jantar. Tá bom, então come 2 ou 3 com um pouco de aveia, com um pouco de sementes, de uva passa, frutas secas, só isso, gente, coisa bem simples mesmo, entendeu? Gente, as frutas são digeridas em 1 hora e meia. Olha que bem são. Agora eu vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo. Talvez esse segredo aqui eu nunca contei no Instagram, aqui nas lives. Acho que é a primeira vez. Vou te contar um segredo. Quando vou... Que é o segredo que os meus... Um dos segredos que os meus alunos aplicam, né? Para poder ficar livre do refluxo rapidamente. No caso de vocês, vocês vão ter um alívio. Quando você come frutas, uma aveia e sementes no seu jantar, antes das 18 horas, até 18 horas, a digestão vai ser feita em até 1 hora e meia a 2 horas. Porque a digestão das frutas é rápido. Então, em 1 hora e meia ou 2 horas, no seu caso, como o teu estômago deficiente, pode ser que demore 2 horas e meia. Então, lá para as 8 e meia da noite, o teu estômago vai ter esvaziado e o conteúdo vai lá para o intestino. E aí o intestino fecha a válvulazinha e o estômago fica vazio. Aí você vai deitar às 9 da noite e você vai dormir mais tranquilamente. Pode ser que você tenha ainda um pouco de refluxo, sim. Por quê? Porque isso que eu estou te passando aqui é um segredo que vai ajudar a aliviar, não vai resolver. Para resolver, tem também a parte ali do café da manhã, do almoço, chás, os sucos, o exercício. Cuida da emocional, é uma série de coisas. Entendeu? Mas já vai ajudar bastante. Gente, é um segredo assim. Anota aí esse segredo. Se eu comer à noite frutas com aveia e sementes, a digestão é 2 horas. Carlos, mas se eu comer batata com frango à noite, cuscuz com feijão, arroz com feijão e ovo, inhame ou macaxeira com charque. Não sei se você sabe o que é charque, né? O que vai acontecer? Aí a digestão vai demorar 6, 7, 8 horas. Uau, que diferença, hein? De 1 hora e meia para 6, 7, 8 horas. Por que, Carlos? Porque à noite o seu metabolismo, depois de 18, ele cai para 20%. Então, o estômago que tinha a capacidade de fazer a digestão com 100% das suas capacidades, ele perde 80% das capacidades digestivas. Logo, ele não vai conseguir fazer a digestão da proteína animal à noite, de carboidratos muito complexos à noite. E aí você vai ficar a noite toda com refluxo. E vai acordar de madrugada com temor no estômago, com dor no peito, dor nas costas, calafrios, às vezes suando frio, tremedeira e pensando, meu Deus, você vai conviver a vida toda assim? Quando é que eu vou me libertar desse sofrimento? Eu só queria voltar a comer normal, eu queria voltar a ter o prazer de comer, eu queria voltar a ter o prazer de dormir uma noite de sono sem acordar com esse amaldito refluxo. Então, você precisa mudar, entendeu? Segunda dica, não ingerir líquido com uma refeição. Gente, essa questão do líquido é muito importante. Sei que eu já falei várias vezes, mas é muito importante. Você tem refluxo e esofagite, estômago de barret, você não pode ingerir líquido junto com a refeição. Um líquido sempre 30 minutos antes e 2 horas depois. E pra você que tem refluxo, pra você que tem uma digestão muito lenta, eu recomendo que você tome líquido 1 hora antes de comer e 3 horas depois. Porque às vezes a sua digestão do estômago tá demorando demais, então às vezes depois de 2 horas a comida ainda está no estômago. Você entendeu? Então, a importância de não ingerir líquido junto com a refeição, ou no período da refeição, é uma das coisas que causa muito refluxo. Tá certo? Outra coisa também que você faz com líquido é você tomar shakes e vitaminas no intervalo da refeição. Entre uma refeição e a outra refeição, não deve passar nenhuma partícula de alimento. Então, se eu comer o café da manhã até o almoço, não pode entrar um caroço de amendoim no meu estômago. Não pode entrar uma uva passa, uma banana, uma maçã, uma uvinha. Sabe quando você vai no supermercado, em algum lugar, você fica beliscando? Pega ali, ah não, eu não lancho não, eu não lancho não. Mas vai por lugar, aí vai ali, pega um pouco de uva, aí come. Aí vai em outro lugar, alguém oferece lá um pouquinho de bolacha, aí come. Vai em outro lugar, vai no sítio de alguém, aí lá tem muita cereola, fica comendo a cereola, beliscando a cereola no intervalo. Aí depois não sabe porque tá com muito refluxo. E fala, eu não lancho, eu não lancho. Lancha sim. Se você comer um caroço de amendoim, no intervalo já é lanche. Se você tomar um shake, uma vitamina, no intervalo já é lanche. Porque qualquer partícula de alimento vai fazer com que o estômago trabalhe, que o ácido gástrico seja produzido, que o do adeno, que é a primeira parte do intestino, produz ali as enzimas pra alcalinizar o alimento. O pâncreas vai trabalhar, o fígado vai trabalhar. O que tem a ver pâncreas, fígado, intestino com a gastrite e a esofagite? Quando você fica beliscando no intervalo, você vai produzir mais bile e a bile fica voltando do intestino pra o estômago e do estômago pra o esôfago. É o refluxo intestino gastroesofágico ou gastrointestinal. Tá certo? Muito cuidado com isso. E eu coloquei aqui fazer uma técnica de respiração diafragmática. Então como é que funciona a respiração diafragmática? É algo muito simples, é algo muito eficaz e é algo que tem gerado muitos resultados para as pessoas que têm que praticar uma grande melhora em relação à sua esofagite. Então, como é que você vai fazer? Se você estiver em casa agora e você puder fazer comigo, aproveite a oportunidade e faça essa técnica de respiração. Vamos lá então fazer a técnica de respiração. Tá todo mundo pronto? Primeiramente eu vou explicar o porquê da técnica de respiração pra vocês não acharem que isso daqui é meditação, algo místico, algo do tipo. Tá bom? A técnica de respiração é uma técnica onde vai te ensinar a voltar a respirar do jeito correto, que é respirar aqui, enchendo o diafragma quando você respira. Essa é a técnica de respiração que vai ajudar você a ter mais oxigênio, saúde e disposição. Mas os estudos científicos apontam, fizeram um teste com dezenas e dezenas de pessoas que sofriam com refluxo gastroesofágico, esôfago, esôfago de barret, pigarro na garganta e tosse constante, além de força de ar e dor nas costas devido ao refluxo constante. E essas pessoas começaram a aplicar essa técnica de respiração durante 30 dias. E depois de 30 a 60 dias foi conchatado, mesmo as pessoas comendo de tudo, uma grande melhora em relação aos sintomas da esôfagite e do refluxo gastroesofágico. Por isso que eu vou ensinar aqui pra vocês essa técnica de respiração, que vai ajudar a acalmar você, vai ajudar ali na válvulazinha do esôfago que não quer fechar, a válvula que não tá querendo ali se contrair, vai fortalecer essa região, vai ajudar você que tem gastrite, esofagite, e não quer ter no futuro um esôfago de barret, ou seja, um esôfago com metaplasia. Não quer ter no futuro uma hernia de hiato, porque a cirurgia de hernia de hiato é quanto? 9 mil reais. Quem é que quer pagar 9 mil reais na hernia de hiato? Algumas pessoas diziam assim, ah, eu não tenho dinheiro pra fazer tratamento natural, eu não tenho dinheiro. Se você não arrumar dinheiro pra fazer o tratamento natural, vai ter que arrumar dinheiro pra fazer cirurgia, que custa 10 vezes mais que o natural. Então, a gente vai ter que investir. Só que com a doença a gente gasta, com a saúde a gente investe. São dois caminhos, são duas escolhas. Então, vamos lá. Você vai inspirar o ar o máximo que você puder, contar até 3 e soltar o ar pela boca. Ok? Inspira o ar. Quando você inspirar, tem que encher a barriga. Então, vou fazer uma vez com vocês, pra vocês verem como é que funciona. Tá bom? Vamos lá, então. Antes de eu fazer, eu quero perguntar se vocês estão prontos. Escreve nos comentários aqui se vocês estão prontos pra fazer. Alguém vai fazer junto comigo aí? Hernia de hiato. A Selma tem hernia de hiato. Mas calma, a Selma que tem solução, tem esperança pro seu caso. Inclusive, tem um depoimento aqui do Igor no canal. Ele tinha hernia de hiato. E ele tá livre disso, dos sintomas. Totalmente curado. Então, assim, calma que tem jeito pra você também. Ó. Gente, se vocês fizerem isso daqui em casa, vocês vão dormir rapidinho. Então, vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Inspira. Segura 3 segundos. 1, 2, 3. Solta pela boca. Bem devagar. Então, você inspira o máximo que você puder. Segura 3 segundos. E solta bem devagar pela boca. Pra quem chegou agora, esse é um exercício pra fortalecer a válvula do esôfago. Pra evitar a esofagite, o refluxo, a hernia de hiato. Tá bom? Vamos de novo, então? Vamos de novo. Olha a minha linguagem como tá aí. Então, vamos novamente. Melhorou, né? Agora tá mais nobre, né? Então, vamos lá. Inspira, enchendo a barriga. Solta o ar pela boca bem devagar. Se quando você inspira, você tá enchendo o pulmão, você tá errado. Tem que tentar encher a barriga. Coloca a mão na barriga aqui, ó. Inspira. Até 3. 1, 2, 3. Solta pela boca devagar. Entendeu? De novo, inspira. 1, 2, 3. Solta pela boca devagar. Novamente. Inspira. 1, 2, 3. Solta pela boca devagar. A última vez. Inspira. Inspira. 1, 2, 3. Solta pela boca devagar. Por que que isso daqui fortalece a válvulazinha que está entre o estômago e o esôfago? Aquela válvulazinha que não quer fechar e fica causando refluxo. Porque a respiração diafragmática, ela ajuda a estimular o peristaltismo, estimular a circulação sanguínea, enche o corpo de oxigênio e consequentemente faz com que o seu esôfago e o seu estômago sejam estimulados para voltar às condições fisiológicas anteriores. Do mesmo jeito que você volta a respirar do jeito certo, que é pelo diafragma, você volta também a ter aquela válvulazinha fechando novamente. Isso daí dá muito sono, relaxa, calma. Você que tem ansiedade, não consegue dormir à noite. Quando você estiver com uma crise de refluxo, você faz essa respiração sentado. Tá bom? Bem tranquilamente.